Fala galera, Casal Travinha! Na área em podcast! Exatamente, segunda edição aqui do Casal Travinha no podcast, que também você pode acompanhar aí no Spotify, Anchor, não vou falar Anchor dessa vez, Deezer e no nosso canal do YouTube também, em vídeo para você acompanhar! É isso aí, uma vez por semana nós vamos estar aqui para bater um papo, para trazer entrevistas, debates, opiniões e também um espaço aberto para histórias e curiosidades do esporte amador brasileiro e, claro, das mais variadas modalidades esportivas. E antes de mais nada também, lembrando que além do YouTube, siga a gente no Facebook, Twitter e, claro, nos siga lá no Instagram com o arroba Casal Travinha. É isso aí, então vamos bater o nosso papo nessa segunda edição, nosso segundo episódio do Casal Travinha podcast. E nós vamos buscar então o nosso entrevistado, sabe onde? Ah, do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo e não é mentira não, nós vamos falar com o Yuta Nagaura, que está aí no Japão, na cidade de Narita, né? Próximo a Tóquio, então, né? Ele que é coordenador de voluntários da JAICA, né? Agência de Cooperação Internacional do Japão aqui no Brasil, que estava aqui trabalhando, beleza, morando em São Paulo, né? Coordenando, a gente falou já com ele outras vezes, um baita trabalho, fazendo um baita trabalho no Brasil, mas veio tal do... dessa pandemia que a gente não gosta de falar o nome, né? E aí ele teve que voltar para o Japão, assim como os voluntários. Então, Yuta, muito obrigada por conversar aí com a gente, com o Casal Travinha, mais uma vez. E bom dia para ti, né? Enquanto é boa noite para nós. É, bom dia para mim e boa noite para vocês, casal. Tudo bem? Tudo certo. Então, como o Nath explicou, agora no momento eu estou na cidade de Narita, no Japão, porque houve ordem da JAICA, né? Para mandar os funcionários embora para o Japão. Então, por isso que eu estou aqui. E no Japão, minha cidade, né? Onde minha família mora é longe daqui. Um estado se chama Fukuoka. Mas ainda estou aqui na cidade de Narita, onde tem o maior aeroporto internacional que eu pousei. Então, hoje eu vou explicar um pouco sobre por que eu estou aqui ainda e tal, e sobre como é que vai ficar esse projeto da JAICA, né? Voluntários da área esportiva. Pois é, então, Yuta. A gente já conversou outras vezes aqui, falou do trabalho da JAICA e dos voluntários aqui no Brasil, especialmente aí no beisebol e no softball. A JAICA aqui está há 61 anos, né? No Brasil. E estava justamente trocando voluntários, trazendo voluntários novos aqui para o país. E aí vem essa pandemia e todos tiveram que voltar para o Japão. Como é que foi isso, Yuta? Como é que foi essa tomada de decisão? Enfim, como tudo aconteceu? Então, né? Mais ou menos dia, se não me engano, dia 18, 19 de março, né? Houve, tipo, ordem da JAICA Matriz de Tóquio para mandar todos os voluntários do mundo inteiro, independente da profissão, mandar embora para o Japão por causa dessa pandemia. Naquele momento, tinha 1.800 voluntários no mundo inteiro, mas quase todos eles já voltaram para o Japão. E no Brasil tinha 90, mais ou menos 90 voluntários de todas as áreas. E todos eles já estão no Japão. Quando eu recebi essa ordem da JAICA Matriz, eu achei um pouco exagerado essa ordem, né? Porque naquele momento, o Japão estava na pior situação do que o Brasil, sabe? Então, para que que manda embora? Onde está a situação da pior? Mas, foi difícil. Mas agora, no momento, eu acho que... Na verdade, é difícil, né? O obter resposta, se era correto ou não. Porque a gente está enfrentando uma situação que nunca a gente enfrentou. Mas para o Brasil, depois, piorou bastante, né? E não está tendo capacidade suficiente para todos os pacientes e tal. Então, acho que a maioria das pessoas da JAICA, agora, no momento, está achando certo. Tinha mandado embora todos os voluntários. Na verdade, agora, já complicou mais a situação. Porque tem menos vozes para voltar para o Japão. E mesmo chegando no Japão, como eu, né? Não está fácil chegar onde a sua família mora e tal. Então, acho que não tinha outra escolha. Essa é a minha opinião. E o que que ficou? Tu falou que os voluntários voltaram aí. Ficou alguma representação aqui da JAICA no Brasil? Ou todo mundo já voltou para o Japão? Os voluntários de todas as áreas, mais ou menos 90 voluntários, todos voltaram para o Japão. E no escritório da JAICA, em São Paulo e Brasília, tem alguns funcionários, presidente e vice-presidente. Mas também está, depois dos voluntários, eles mandaram quase todos os funcionários japoneses para o Japão. E funcionários brasileiros estão trabalhando em home office. E então, agora, né? A gente falou, assim, em geral, mas esse teu relato pessoal mesmo, né? Como é que foi essa tua viagem de volta? Que a gente acompanhou um pouquinho pelas redes sociais, né? E o que tu postaste, o que tu postou. Mas, assim, é como a gente falou, tu chegou aí na outra cidade, na Inarita, foi para um hotel. Como é que foi? Teve que ficar trancado, né? Chegou, já fez o teste. Conta um pouquinho dessa história. Então, quando os voluntários chegaram no Japão, eles conseguiam voltar para onde a família mora, tal, assim, direto. Sem complicação. Mas, depois, o governo japonês colocou lei mais rígida, né? Quando eu voltei, somente os japoneses podiam entrar, quer dizer, embarcar no avião indo para o Japão. Então, estrangeiros, né? Somente aqueles que têm visto permanente, tem... É isso, né? Somente aqueles que têm visto permanente e aqueles que saíram do Japão antes do dia 2 de abril. Aqueles que saíram do Japão, saíram do Japão, depois do dia 2 de abril, não podiam voltar para o Japão. Não podiam voltar mais para o Japão, mesmo tendo visto permanente. Então, agora, no momento, né? Eu saí do Japão dia 8 de abril, sabe? Aí, como eu sou japonês, eu consegui embarcar sem nenhum problema. Mas, assim que chegar no aeroporto... Assim que pousar no aeroporto de Narita, a gente não conseguia sair logo do avião. Então, a gente esperou uma hora e meia dentro do avião, porque estava tendo exame de Covid-19 para todo mundo. E, então, eu esperei minha vez, né? Aí, lá dentro do aeroporto mesmo, eles fizeram um espaço para fazer teste. E eu fiz teste. Eu esperei, tipo, umas duas, três horas dentro do aeroporto também, para conseguir um ônibus para ir no hotel. Porque até sair do resultado do exame, a gente não podia ter contato com ninguém. Então, o governo japonês arranjou um ônibus para ir para o hotel, que o governo japonês arranjou também. E aí, eu esperei dois dias até sair resultado do exame no hotel. Eu não gastei nada, o governo ofereceu tudo. E eu não conseguia sair, não podia sair do apartamento do hotel. Comidas, refeições chegavam, eles distribuíam e colocavam na porta do apartamento. E fazia anúncio com microfone dentro do hotel. E a gente abria a porta, pegava comida e comia dentro. E eu não saí nenhuma vez do apartamento. Aí, eu cheguei no dia 8, dia 9, dia 10 de abril. Me ligaram, falando que o exame foi negativo. Então, depois desse negativo, eu não podia ficar mais nesse hotel. Mas, mesmo assim, o governo falou que eu não podia usar transporte público. Por 14 dias depois da minha chegada. Então, é porque, mesmo dando negativo, ainda há aquela possibilidade de eu estar no prazo de incubação. Que se chama? Incubação? Sim, sim. Então, 14 dias sem usar transporte público. E eu não tinha como chegar à casa onde minha mãe mora sem usar transporte público. Porque tinha que usar avião para chegar na cidade onde minha mãe mora. Então, eu me mudei para outro hotel. E eu estou nesse hotel. Eu vou ficar aqui, no outro hotel, por mais de 12 dias. Para completar 14 dias no total. E esse hotel, o governo não ajuda diária. Então, mas, como eu voltei pela ordem da JICA, JICA vai reembolsar esse custo, né? Então, mas, para aqueles que não têm esse apoio, eu imagino que seja muito difícil. Porque aqui no hotel é um apartamento pequeno, uma cama ocupa dois terços do espaço, bem simples. Mas, mesmo assim, no Japão, o diário do hotel é bem mais caro que o Brasil. Tipo, 300 reais por diário, assim, fácil. Tipo, 100 dólares por dia. É normal. Então, fazendo isso 12 dias é muito dinheiro, né? Só deixa eu perguntar aí, a alimentação aí no hotel, tu tem a alimentação toda aí? Ou tu tem que chamar, pedir fora? Aquele hotel, aquele primeiro hotel que o governo arranjou, como não tinha saído o resultado do exame, eu não conseguia sair, não podia sair do apartamento. Mas, agora, no momento, o que eu não posso fazer é somente pegar transporte público. Então, eu posso sair do apartamento, lá no térreo tem loja de conveniência, vendendo as comidas. E aqui na cidade de Narita é bem, quase não tem nada, muito interior, sabe? Então, se eu quiser, posso dar uma corrida, porque não tem aglomeração de pessoas, não tem. Tem estacionamento grande no hotel, que é espaço grande e tem ninguém também, é muito vazio. Então, uma vez por dia, eu vou lá descer, dar uma corridinha, um pouco de exercício, aí eu posso. Só que, para chegar à casa da minha família, ainda está impossível, porque eu não posso usar transporte público. Descobrimos a Ibiúna do Japão, Narita. Pode até sair para correr, que não tem ninguém ali na rua, tranquilo, dá para sair tranquilamente. Narita, então, a Ibiúna do Japão. E vem cá, como é que está falando com a tua família, só por videochamada? Então, está conseguindo falar, te comunicar com teus familiares? Como é que está sendo esse trabalho de comunicação? Então, como eu chegando no aeroporto, eu vim direto para o hotel, com o ônibus do governo. Então, eu não tive tempo, e não sei se está aberto para comprar chip do celular aqui do Japão, eu não tenho. Só que tem internet, Wi-Fi, então, eu estou conversando com minha mãe, minha família e meus amigos, aqueles voluntários que já tinham chegado do Japão. E comparando aqui ao Brasil, você citou já diversas situações, desde a chegada no aeroporto, a questão de a gente fazer o teste no próprio avião, Então, a questão do isolamento, pelo que você tem, do pouco que andou na cidade, desse período, desse trajeto de deslocamento, o que você pode nos passar aí do Japão? Está isolamento total? Está parcial? Como é que está? Então, desde a minha chegada no Japão, foi muito organizado, a orientação foi bem clara, e o governo que fez tudo, orientação tudo, foi bem claro, e o resultado do exame saiu em dois dias, isso é muito rápido, né? Lá no Brasil, tem uma pessoa que eu conheço, ele fez o exame no dia 20 de março, e saiu o resultado agora. E ele, sabe, demorou, tipo, 20 dias, então, nessa questão, tipo, capacidade de exame e tal, acho que aqui, talvez seja um pouco melhor, né? E é bastante rígido, né? Porque eu estou trancado no hotel, não posso usar transporte público por 14 dias, e acho que a maioria está respeitando essa orientação. Mas aqui no hotel, eu estou assistindo TV, e no Japão tem estados que estão na pior situação, pior comparado com os outros, né? E nesses estados, igual o Brasil, aquele somente abre lojas de mercado, farmácia e tal, e restaurante com tempo bem limitado, assim, mas uma coisa que me chocou foi o seguinte, aqui no Japão tem uma, tipo, casino, sabe? Aquele apostar dinheiro, sabe? Aquele lazer. Então, o estado de Tóquio fechou, é isso também, porque isso não é necessidade, mas tem um estado vizinho de Tóquio, e passando a notícia da TV, que muita gente de Tóquio, dirigindo até lá, para ir nesse casinho, nesse momento. Você vê, né? A gente está trazendo um exemplo, a brasileirado do japonês, hein, rapaz? Olha aí, hein? É, é. Eu acho que os japoneses, parece, né? Eu não encontrei com ninguém pessoalmente, nem conversei, mas acompanhando TV, parece que os japoneses estão mais relaxados nessa questão, sabe? Quando eu estava em São Paulo, de quarentena, sabe? Todo mundo apavorado, né? Tipo, essa situação, assim, e respeitando a quarentena e tal, assim. Mas dizem que no centro de Tóquio e tal, assim, ainda há bastante gente, né? E mostrando a estação no horário de pique de manhã, e muita gente andando na estação e fazendo, entrevistando eles, todo mundo respondendo, ah, tem que trabalhar e tal, assim, sabe? É, parece que trabalho está na maior prioridade aqui, sabe? E aquele coisa de home office e tal, assim, aqui é mais atrasado, sabe? Foi a gente achando que não, que aí era mais... Não, acho que o ambiente de trabalho no Japão é muito tradicional, sabe? Não está bem digitalizado, assim, ainda usa bastante papel. Então, o carro confirmado, bem menos que o Brasil, e provavelmente a situação dos hospitais, capacidade de hospital aqui pode ser maior. Só que o comportamento das pessoas não está suficiente. Essa é a minha impressão, né? Daqui a dez, nove, dez dias, eu vou sair daqui, chegando na casa da minha mãe, assim, eu acho que eu vou descobrir mais a situação real. Mas o que está me sentindo agora é isso. Tu estava falando, né, como é que vai ficar o projeto, a gente conversou antes, tu disse que precisava de uma resposta para saber como é que ia ficar o projeto da Jaiaca, mas o que tu pode já nos passar aí, qual é a ideia, tem alguma previsão? Então, todos os voluntários, 90 voluntários que estavam no Brasil, agora estão no Japão, né? E previsão de retornar ao Brasil, né? Agora no momento, agora no momento, em agosto, setembro ou mais tarde, depende da situação, né? Então, isso quer dizer que, né, se eles retornarem para o Brasil em agosto, eu tenho que voltar antes, né, para receber eles. Então, e essa é, agora no momento, a previsão. Porém, né, tinha uma turma que ia encerrar a carreira no Brasil completando dois anos em julho, neste ano. Aquele turma que chegou em julho de 2018 vai completar dois anos em julho de 2020. E eles, né, infelizmente, não tem que encerrar a carreira desse projeto sem voltar para o Brasil. Isso é muita tristeza, porque eles saíram do Brasil correndo, mal conseguindo despedir com as pessoas, aí não conseguem retornar ao Brasil pela Jaiaca, né? Ainda não está confirmado, mas esse aí é bem provável, viu? Eu fico... Não encerra o ciclo, né, também não. O trabalho que vinha desenvolvendo, daqui a pouco tinha mais planejamento, né? Ficou vazio, ficou vazio, literalmente. É, pois é. E, né, e também tem umas turmas que iam chegar neste ano, né? Tinha uma turma que ia chegar em abril de 2020 e tem outra turma que ia chegar em julho. Não é aquele que voltou do Brasil, é aquela turma nova, sabe? Acabou a seleção e fez treinamento e ia para o Brasil pela primeira vez, aqueles novos voluntários. Todos os despachos, né, foi adiado para ano que vem. Falando da área esportiva, em abril, agora mesmo, é uma associação de Itapetininga ia receber uma nova voluntária de badminton, né? Foi adiado. E também Salvador ia receber um de beisebol, sucessor do Naue Takai, também foi adiado para ano que vem. E em julho, o Anyanguera Nique Clube ia receber sucessor do Kojima, de beisebol, também foi adiado. Então, essa é a situação, o que eu saiba, essa é a informação mais atualizada, só que pode mudar, dependendo da situação da pandemia também. Enfim, Juta, bom, para encerrar esse nosso bate-papo aí, por favor, fica à vontade para deixar aí uma mensagem para o pessoal aqui do Brasil, que tem muitos amigos aqui, e o que se pode tirar deste momento, Juta? Nossa, é... Muita saudade, né? Muita saudade. Eu também tinha que sair correndo do Brasil, mal consegui despedir da galera. Eu, né, profissionalmente, coordenador da JICA, só que na vida social, eu jogava beisebol com a galera também. Muita saudade, esporte que eu amo. Então, mas, né, eu estou... Eu tenho esperança, como eu falei, eu vou voltar logo, né, assim que passar essa pandemia. Então, mesmo estando longe, né, Brasil e Japão, literalmente, outro lado do mundo, só que, vamos fazer a nossa parte, né, colaborar para essa pandemia passar o mais rápido possível, tanto no Brasil, quanto no Japão. Aí, a gente se vê logo, isso aí. Isso aí, muito obrigado mesmo, Yuta, por aceitar conversar com a gente, bater esse papo, nos falar como, né, como foi toda essa situação, como está vivendo. E a gente espera, realmente, que isso passe logo e que a gente possa retomar os nossos jogos, né, as nossas transmissões aqui, o teu trabalho aqui, voltar para o Brasil, mas que possa ver a tua família também aí, né. Então, muito obrigada mesmo e muito obrigada também aos nossos ouvintes aqui do nosso podcast, lembrando que tem que nos seguir também nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, é arroba casal travinha. É, isso aí então, mais uma vez. Então, Yuta, valeu mesmo, obrigado a todos que nos acompanharam, aproveite e comente aí também. Se você gostou, se tem sugestão de novos temas, até o próximo episódio, valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho